Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal, é domingo de manhã por aqui, nós estamos indo pra Arujá, no Family Day, eu acabei de encerrar um vlog e eu expliquei direitinho o que é o Family Day, mas eu vou falar pra vocês de novo. Não, se vocês quiserem entender o que é o Family Day, vocês precisam assistir o vídeo anterior. Brincadeira, eu vou falar. É um evento pras famílias que tem em Arujá, geralmente ele acontece em Arujá, às vezes acontece em outros lugares, mas é um evento das famílias do reino, então todo mundo se reúne, a gente tem missa, formação, adoração, depois almoça todo mundo junto, à tarde tem um período de convivência, tem espaço pras crianças brincarem, é um dia muito gostoso, acontece uma vez por mês. E eu contei pra vocês que esse evento é aberto, então o próximo evento que tiver, eu aviso vocês antes e deixo aqui na descrição o link pra vocês se inscreverem, tá bom? É maravilhoso, quem tiver a oportunidade participe, principalmente quem tem família com criança, porque o espaço lá é maravilhoso. E aí eu vou mostrar um pouquinho desse dia pra vocês. Nós já estamos quase chegando, hoje vai acontecer em Arujá, que é lá no Seminário dos Legionários, e o lugar é maravilhoso, né amor? É lindo demais, gente. E é super frio também, eu tô achando até que eu vim com pouca roupa, mas é gelado porque venta bastante. E eu vou levar vocês pra acompanhar esse dia com a gente. Geralmente acaba umas 6 horas lá, né, a gente fica até umas 6 horas, e a tarde tem um café comunitário também. Mas hoje a gente vai vir embora mais cedo, porque é aniversário da nossa filhada, e aí a gente vai no aniversário dela, né, então eu vou sair de lá 3h30. Mas vai dar pra aproveitar bastante também, tô super animada pra ir no aniversário da sua filha, ela vai fazer 4 aninhos, vocês vão acompanhar tudo aí com a gente. Vambora? I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby, I'm a dream Oi gente, a gente chegou aqui Nossa, tava gelado, não tinha nem um raio de sol Aí teve a missa, depois da missa teve um café Aí que a gente já teve uma formação Acabamos de sair da adoração agora Gravei uns trechinhos aí, vocês viram E aí agora a gente tá indo almoçar Aí o sol saiu Então tão gostoso agora com o solzinho Mas tá gelado aqui Eu vou mostrar pra vocês O espaço aqui é muito bonito E eles alugam também pra retiros, né? Então ali embaixo tem uma casa de retiros Eu vou deixar o contato aqui embaixo Caso alguém se interesse, queira saber mais O espaço é muito bom Eu vou mostrar pra vocês Ó, ali embaixo são os quartos da casa de retiros Ó, tudo aquilo lá, tem quadras ali Depois eu vou ver se eu consigo ir mais lá perto Pra vocês darem uma olhada Tudo isso aqui eles alugam, né? E aí aqui pra cima é o espaço comum Então tem dois refeitórios aqui Onde o pessoal tá entrando ali Ali na frente é a recepção, né? E aí aqui do lado tem a capela É, que eu mostrei aí dentro pra vocês já E aí lá na frente é o seminário Então os padres e os irmãos que estão no seminário moram ali É, eu vou mostrar pra vocês Tem uma imagem de Nossa Senhora linda ali Onde o pessoal costuma tirar foto Gente, já estamos indo embora É, agora são cinco pras quatro E a gente já tá na estrada Lembra que eu falei que a gente vai no aniversário da nossa filhada? Então estamos indo A família daí foi maravilhoso É, é sempre muito bom, né? Estar com os amigos Estar em Arujá Com a nossa família espiritual, né? E principalmente porque a gente sempre sai de lá Com várias reflexões, assim, né? Eu conversei um pouquinho já com vocês no vídeo anterior Sobre as luzes, né? Que Deus ia colocando no nosso caminho E hoje eu achei muito legal Que o padre Mairon tava falando sobre Essa chama que a gente recebe de Deus Os dons que ele nos dá, né? É uma luz que ele nos dá acesa E que não é nossa Essa luz não é nossa Foi Deus que acendeu Então o que a gente tem que fazer é iluminar os outros Essa luz não é pra gente Não é pra gente esconder os nossos dons Não é pra gente usar eles pra nós mesmos, né? Mas é um dom de Deus que tá com a gente por um tempo E a gente tem que usar pra iluminar as pessoas que estão ao nosso redor E aí eu fiquei com essa reflexão, né? Que tipo de luz eu tenho sido na vida das pessoas? E como que eu posso iluminar ainda melhor? Usar ainda mais a luz de Deus? Pra iluminar a vida das pessoas que estão ao meu redor E aí entra em primeiro lugar o meu esposo, né? Que ele é a pessoa que acaba convivendo mais tempo E eu achei uma reflexão maravilhosa também Que a gente fez ontem durante a vida de equipe E hoje também a gente tava fazendo o curso de noivos, né? A Michelle e o Murilo que deram o encontro de hoje E foi maravilhoso Eles disseram várias coisas que me fizeram refletir, né? Tava falando sobre essa dimensão De que no casamento A gente... A fórmula, né? Quando a gente vai se casar Não é assim Eu, Ana Júlia, me entrego a você, Renan É assim Eu, Ana Júlia, te recebo, Renan E como é uma... Uma honra, né? E uma... Como é a palavra, amor? Pra dizer assim Uma obrigação, não É uma... Compromisso O compromisso que a gente tem É assim De receber a outra pessoa, né? Então assim O Renan tá entregando a vida dele pra mim Ele entregou a vida Entregou o tempo Entregou o dia A rotina O corpo Entregou tudo pra mim O que eu tenho feito com isso? É meu Eu recebi O que eu tenho feito com isso? E ontem também eles falavam, né? A gente assistiu o vídeo de casamento deles E eles falaram também sobre isso, assim, né? De que Deus ama o Renan Através da minha vida Deus me ama Através da vida do Renan E que espécie de amor de Deus Eu tenho sido pro Renan Como eu tenho sido esse canal? Eu tenho deixado o amor de Deus Passar por mim Pra chegar até ele? Ou eu tenho tratado ele mal? Tenho entregado coisas ruins? Ruins pra ele Então eu fiquei com essas reflexões Pra esse final de semana Pra eu refletir e trazer pra mim a vida Como que eu posso melhorar O canal do amor de Deus Na vida do Renan E aí cada um vai colocar Na sua própria realidade, né? Eu falo assim Porque nós somos casados Mas aí tem aí os solteiros Quem é consagrado Cada um vai ser Um canal do amor de Deus Na vida de alguém De uma maneira E aí fica a reflexão Como que a gente tem feito isso, né? Olha eu de novo Falando mais que o homem da cobra Enfim Nós estamos indo agora Pro aniversário Tô animada Tô com saudade da minha filhada A gente vai lá vela Eu vou mostrando pra vocês O que for acontecendo Tchau! 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 Tchau Tchau! Tchau! Alugam o espaço lá. Então, se alguém tiver interesse, eu vou deixar pra vocês aqui na caixinha de descrição o link pra vocês conhecerem melhor a casa de retiros, tá? O espaço é bem grande. A gente chegou de lá, foi direto pro aniversário da minha filhada, foi maravilhoso. Tava muito gostoso, era de unicórnio, tinha quirerinha de frango, hum, a mãe da Dicozinha super bem. Tava muito gostoso e tinha bolo também, tava uma delícia, o bolo de recheio de brigadeiro, maravilhoso. Aí brinquei com a minha filhada por lá e agora a gente já tá em casa. Já tomei banho, eu vou dar uma organizada na casa, agora eu tenho que tirar lixo dos banheiros que amanhã é dia do lixeiro passar. Então eu já vou tirar os lixinhos do banheiro, da cozinha e deixar tudo lá fora que daí amanhã cedo é só o Renan levar, né? E vou sentar ali no computador também pra eu planejar a minha semana. Mas é rapidinho. Aí depois disso eu vou descansar um pouquinho. Acho que talvez a gente vai assistir um filme, não sei ainda o que a gente vai fazer. Ou talvez a gente vá dormir, se eu fizer alguma coisa eu mostro pra vocês, a gente vai relaxar. Tô aqui tirando as sacolinhas e já vou fazer aquela técnica que eu falei pra vocês no domingo passado, né? Eu tiro a sacolinha e já coloco umas duas, três no lugar. Que aí no dia a dia é bem mais fácil da gente trocar, né? É só puxar a que tá cheia e aí já tem uma vazia esperando. Isso me ajuda bastante também porque às vezes é o Renan que tira o lixo, né? Ele tira dos lixinhos pra levar lá fora. E eu não sei, depois vocês me contam aqui nos comentários. Ele tira e deixa o lixo sem o saquinho. Aí eu acho que ele esquece, sei lá. Às vezes eu falo, amor, coloca o saquinho. Ele não lembra. Aí depois é o que tem que vir e colocar. E aí quando eu faço isso assim de já deixar vários, ele puxa um saquinho cheio e daí tem outro lá já. Então não fica vazio. Facilita demais. Conta pra mim nos comentários se vocês também fazem isso. Deixa eu terminar aqui que ainda faltam alguns. Tchau, tchau, tchau. Pronto, já tô com a minha semana planejada. E antes eu usava só a agenda de papel. Não vivia assim. Só que o que acontecia? Às vezes eu tava na rua, precisava resolver alguma coisa, aí tinha que ficar carregando a agenda. Ou então eu não levava a agenda, aí tinha que ficar anotando no celular pra anotar na agenda quando chegasse em casa. E aí eu resolvi, desde o ano passado, no meio do ano passado mais ou menos, eu resolvi testar usar só a agenda online. E tá dando super certo. Eu uso a agenda do celular pra eu marcar os compromissos que eu tenho com o horário definido, né? Então fica tudo anotado na agenda do celular. E eu uso um aplicativo chamado Notion. Escreve Notion. Que é pra organização. Daí lá eu monto o que eu tenho de trabalho pra fazer, coloco todas as minhas tarefas do dia. Eu anoto tudo que vocês imaginarem. Conta aqui pra mim nos comentários se vocês gostam de dicas de organização, assim, nesse sentido. Que aí eu posso vir mostrar como que eu faço, dar as dicas do que eu acho que dá certo pra mim. Então vocês me contem que daí, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo sobre isso. Já terminei de arrumar lá. Aí vocês lembram que eu falei que as louças eram grandinhas, elas iam se secar sozinhas, né? Que a gente lavou ontem à noite. Agora eu vou guardar elas pra tirar essa bagunça dali. Vou colocar vocês pra acompanharem eu guardando. Tchau, 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 tchau. Deitei um pouquinho aqui no sofá. Tô quentinha aqui no cobertor. Coloquei um vídeo da Bruna Paula pra assistir ali no YouTube. Tá passando na televisão, eu amo assistir os vídeos dela. E daí a gente fez um lanchinho aqui, ó. Fiz um pão com queijo, um suquinho. Tem sucrilhos e amandita. Sucrilhos, a Rana que vai comer. Então deixa eu comer aqui, descansar. Eu acho que agora eu só vou voltar amanhã. Pra vocês vai ser um instante. Gente, falei pra vocês que ia ser rapidinho, né? A noite toda já passou e vocês acreditam que a gente dormiu no sofá? A gente sentou aqui pra assistir ontem e dormimos. Tiveu minha noite inteira aqui, tô quebrada. E agora eu tô com uma preguicinha. O Rana tá fazendo o café da manhã pra gente. Hoje eu ia trazer café na cama barra sofá pra mim. Tô esperando aqui. E eu tô, aproveitei e coloquei um vídeo ali no YouTube pra eu ir assistindo enquanto isso. Já era pra eu estar acordada faz tempo. Mas tudo bem. Foi bom que a gente descansou, né? Agora eu vou, depois que eu tomar café, vou levantar, vou lavar o banheiro. Começar a organizar as coisas que eu tenho que trabalhar, né? Vou mostrando tudo pra vocês. Olha como esse café da manhã tá chique. Tem pão com queijo. O Rana fez um lanche pra ele. Tem Nutella, bisnaguinha, café cremoso. E o leite tá assim pela metade. Por quê, amor? Quer contar o que aconteceu? Derramou o fogão. Rana derramou o leite no fogão. Não tem problema, depois é só limpar, né? Vamos comer. Eu ia falar que o lado bom de dormir no sofá é que não precisava arrumar a cama, né? Mas aí eu cheguei aqui pro cobertor no guarda-roupa e lembrei que antes de deitar no sofá ontem o Rana tava deitado aqui. Então a cama tá bagunçada também. Deu na mesma. Tô abrindo aqui a casa e eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Preciso lavar o banheiro, dar uma geral aqui em casa e tem coisa de trabalho pra fazer também. Mas o que eu tô pensando? Eu preciso estudar três unidades da faculdade hoje. E aí o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou começar estudando uma unidade. Aí depois eu vou parar, me arrumar, organizar as coisas. Lavar o banheiro. E aí depois eu estudo mais uma unidade. Aí depois dou uma trabalhada e deixo mais uma unidade pra fazer à noite. Acho que vai fazer mais sentido assim. Porque se eu for fazer toda de uma vez, vai ficar muito conteúdo de uma vez só, né? Então eu vou priorizar a faculdade agora de manhã. E aí depois eu faço as outras coisas, né? Vou só dar uma organizada aqui. Porque a casa também não pode ficar revirada, né? Vou arrumar o sofá. Já dei uma organizada lá no quarto. E aí depois eu vou... Vou sentar lá pra estudar já. E aí E aí E aí E aí E aí Foquei nos estudos e graças a Deus consegui terminar uma unidade já. Agora faltam só duas pra eu cumprir minha meta de hoje. Acabou que eu estudei um pouco ali no escritório, aí depois o Renan falou que o sol tava muito gostoso ali fora. Aí ele me convidou pra sentar ali, ele colocou, deixa eu mostrar pra vocês. Ele colocou a nossa mesinha ali fora, aí a gente ficou, olha ó, vocês conseguem enxergar? A gente ficou sentada ali na mesinha estudando um pouco, aí o sol começou a queimar e tava tão gostoso. O sol começou a esquentar muito, daí a gente veio aqui pra dentro e a gente sentou aqui na mesa da cozinha, ó. Daí aqui a gente tá metade no sol, metade na sombra, porque tava esquentando muito o computador. Aí aqui pega o sol na gente e não pega no computador, né? Daí a gente sentou aqui, estou estudando por aqui agora. Aí como eu já encerrei a primeira unidade que era o que eu tinha me programado pra fazer agora de manhã, eu vou começar a trabalhar, vou colocar em dia algumas coisas do trabalho, vou ver se eu já faço mais uma unidade e aí depois eu vou dar um jeito na casa, vocês vão acompanhando aí. Gente, consegui adiantar bastante coisa aqui do trabalho já, fiz tudo que era mais urgente assim pra hoje, né? Só que eu ainda não terminei, ainda fiz mais coisa pra fazer, mas o que era pra hoje, o que era mais urgente eu fiz. Aí agora eu vou organizar o nosso almoço. Sobrou caldinho. Ah, o Renan quer que abra aqui pra ele, peraí. Sozinho gostoso, deixa sozinho. Mas não tá entrando. Ele aquece aqui, ó. Então, vou deixar aqui o sol entrando. Eu vou... até perdi o que eu tava falando. Ah, sobrou caldinho de sábado, né? Então, eu vou esquentar o caldinho agora pra gente almoçar. Aí, na parte da tarde, o Renan acabou de ir lá na casa da vó dele e o vó dele pediu pra ele ir lá apanhar limão. Aí, acho que depois que a gente almoçar, eu vou lá com ele. Eu vou mostrar pra vocês. E aí, depois eu vou voltar. Já falei isso várias vezes, né? Mas depois que eu voltar, eu tenho que fazer mais uma unidade da faculdade e lavar o banheiro. Porque eu resolvi fazer as coisas aqui de casa que eu ainda não fiz. Mas todo o seu tempo, uma hora a gente termina. Enquanto o caldinho esquenta ali, eu vou aproveitar pra já dar uma adiantada nas coisas que eu tenho pra fazer aqui de casa, né? Eu tenho que colocar roupa pra lavar. Então, hoje eu vou fazer isso. E vou pegar as coisas pra eu lavar o banheiro e deixar aqui no banheiro já. Daí, assim que a gente almoçar, eu venho aqui lavar. E aí, depois eu vou pegar as coisas aqui no banheiro. Pronto, aproveitei pra trocar o lençol também. Que hoje de manhã eu tinha arrumado a cama, mas não tinha trocado o lençol. Vou pegar os produtos aqui agora e vou deixar lá no banheiro já. E deixa eu contar uma coisa pra vocês engraçada que aconteceu. Sábado a gente fez o caldinho. E aí, sobrou pão. E eu congelei, porque eu não sabia quando que a gente ia comer, né? Daí, agora o Rana perguntou pra mim se tinha pão pra ele comer agora no almoço, né? Com o caldinho. Daí, eu falei que tinha. Falei que tava congelado. Aí, ele falou que eu virei a louca do congelamento. Que ele nunca viu na vida dele congelar pão. Mas congela sim. Vocês já congelaram, gente? Eu peguei essa dica com a Aninha Marques aqui do Instagram. Ela disse que congela... Sempre que ela compra pão, ela congela. Que daí, quando ela quer comer, ela só esquenta. E o pão tá sempre fresquinho. Aí, eu congelei. E o Rana disse que eu virei a louca do congelamento. Lá vem ele, o acusador. Pergunta para as mulheres. Vocês congelam tudo também? Pão também? Essa eu não sabia. Eu congelo tudo agora, gente. Desde que eu consegui a geladeira maior, que dá pra eu congelar as coisas. Agora, eu aproveito qualquer coisa e eu já tô congelando. Amor! Cadê o meu negócio de lavar o banheiro? Nossa, com a cadavó, o pinico e o coisa? Eu me emprestei e falei que queria de volta. Cadê? Cadê a cadavó? Esqueci. O Rana pegou sábado o piniquinho que eu uso pra lavar o banheiro e levou lá pra arrumar a água da avó dele. Agora não tá aqui. Vou ter que arrumar outra coisa pra usar lá. Deixa eu levar esses produtos lá no banheiro, que o Rana já tá chamando pra almoçar. Vou deixar lá e aí, assim que eu almoçar, vou lá lavar. Eu já lavei o banheiro. Tá tudo limpinho, que eu tô só finalizando. Agora, falta só passar o último pano pra terminar de secar. E aí, eu vou usar aquela dica que eu falei pra vocês do detergente e resolvi mostrar. Pra não ter perigo de embaçar, pra não ter problema, né, de embaçar o espelho do banheiro, eu aprendi essa dica de colocar um pininho de detergente, aí eu ponho no papel higiênico, mas pode ser no papel toalha ou no paninho, e espalhar pelo espelho todo, com ele já seco. Então, eu já limpei o espelho com esse produto aqui que eu gosto, ó, limpa vidros. E aí, como o espelho limpo e seco, eu venho com essa gotinha de detergente. Ó, é bem pouquinho, eu vou colocar pra vocês verem. Uma gotinha bem pequenininha, tá vendo? E aí, a gente espalha pelo espelho todo, assim, ó. Quando a gente tá passando, parece que vai ficar manchado, né? Mas aí, quando termina de espalhar, ele não fica. Vou mostrar pra vocês. Espalhem tudo. E aí, depois eu dobro o papel e só finalizo com o lado sequinho, ó, pra tirar os pelinhos que grudam. Ó, não fica manchado nem nada, vocês estão vendo? Depois, quando eu for tomar banho, eu vou mostrar pra vocês como que fica o espelho, ele não embaça. Essa dica tá super aprovada. Eu até falei pro Renan que a gente precisa testar no vidro do carro, lá no para-brisas, pra não embaçar com o frio. Então, depois a gente vai fazer por lá também, eu conto pra vocês se deu certo. Pronto, gente, graças a Deus o banheiro tá limpinho pra começar a semana, ó. Já coloquei tapetinho novo, coloquei toalha nova, enchi ali o papel higiênico também. Tudo pronto, limpinho e cheiroso, nem acredito. É, agora eu vou ali pendurar... Não, na verdade, acho que a roupa não terminou de lavar ainda. Eu vou recolher umas roupas que eu tenho penduradas e já tinha colocado roupa pra lavar na máquina, mas ela não terminou. Eu lavei o banheiro com esses vasinhos aqui, tá vendo? Essas plantinhas tem uns vasinhos brancos pequenininhos assim. E aí eu usei eles pra lavar o banheiro. Lembra que eu falei pra vocês que o Renan perdeu o meu negócio? Ele disse que vai procurar. Vamos ver se ele vai trazer de volta. E a roupa tá aqui na máquina, ó. Tá lavando ainda. Vai demorar um pouquinho. Quando terminar eu venho pendurar. Ah, gente, eu não sei se eu já falei, mas o Renan também já passou o aspirador na casa pra mim. Então já tá tudo limpinho. Coloquei tudo no lugar. Dei uma secada na pia também, que a gente chama a badalouça do almoço. Limpei a mesa, que a gente ficou trabalhando ali na mesa hoje. Ela ficou cheia de marca de dedo, né? Aí eu acabei de limpar. Aí o que eu vou fazer? O produto que eu gosto de usar pra limpar aqui a cozinha é esse Mr. Músculo aqui de cozinha. Geralmente eu já comprei esse aqui uma vez, aí geralmente eu compro só o refil. Só que dessa vez eu tô querendo testar um produtinho caseiro que eu faço. Que é mais ou menos a mesma mistura que eu uso pra limpar o piso. Só que daí ao invés de colocar o desinfetante, eu vou colocar só o álcool, vinagre, detergente e água. Que eu acho que dá um brilho muito legal no piso, assim. Tira bem a gordura do chão também. Então eu vou testar, usar ele na cozinha por um tempo. Depois eu conto pra vocês se eu gostei, tá? Vou fazer a misturinha aqui agora. Pronto, misturinha feita. Agora eu vou começar a usar, depois eu conto. Eu passei aqui na pia, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Eu gostei do brilho que deu. Tá vendo bem aqui? Ficou bem brilhoso. Vamos ver depois que secar, se não vai ficar manchado, né? Mas, espero que dê certo. Eu vou estudar mais um pouquinho agora. O Renan já foi lá, na casa da avó dele. Porque o avó dele pediu pra ele limpar o chuveiro também. Sabe quando o chuveiro não sai direito a água? Porque tá entupido? Então aí o Renan foi lá limpar pro avô. E aí ele falou que depois ele vem aqui me chamar quando ele for lá no pomar. Mas eu tô achando que vai tá escuro já. Começou a escurecer. Então não sei se vai dar pra gente ir. Nossa, esse ângulo tá super me favorecendo, né? Peraí, eu tô guardando o negócio. Pronto, bem melhor. Peguei minha garrafa d'água e vou sentar aqui pra eu estudar enquanto ele não vem. Aí se a gente for no pomar eu mostro pra vocês. Já tô aqui de banho tomado. Acabou que eu nem fui lá com o Renan nada. Como eu falei pra vocês, tava escurecendo muito cedo hoje. Aí ele aproveitou que já tava lá e pegou o limão ali do pé que tem atrás da casa da avó dele mesmo. Ele apanhou lá o que o avô dele tinha pedido e trouxe um pra mim, ó. Um de bom cravo. Vou guardar ali na fruteira. E aí a gente foi tomar banho e aproveitei pra cortar o cabelo do Renan. Fazia um tempão que ele tava me pedindo. Sou eu que corto o cabelo dele. Sei cortar? Não sei. Mas desde a pandemia eu comecei a cortar e agora eu não parei mais. Cada vez é um sufoco. Eu sempre fico preocupada com medo de dar errado. Hoje eu não acho que ficou 100% assim, mas ele gostou, então tá bom. Falei pra ele que eu vou fazer um curso pra eu aprender a cortar o cabelo dele direito. Aí eu aproveitei pra lavar meu cabelo já também. Tomei banho, vou ali secar e vou pendurar essa roupa que já terminou de lavar. Mas aí eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer a vocês que acompanharam até agora, né? Pedir pra você lembrar de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos. É muito importante pro crescimento do canal. Não esquece de se inscrever aqui no botão aqui embaixo. E ativar o sininho das notificações pra você ser notificado sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!